Na manhã desta quarta-feira, dia 12 de junho, a nossa equipe de reportagem veio até o 15º BPM, o Batalhão da Polícia Militar da cidade de Bacabal, onde viemos conversar com a Major Leila, que desde o dia 24 de maio assumiu o comando aqui do 15º BPM, onde ela vai falar sobre os trabalhos realizados aqui no município de Bacabal, desde quando assumiu o comando. Ela fala sobre as operações, fala sobre a resposta dada à sociedade e também sobre as prisões, apreensões de armamentos, drogas e veículos recuperados. Acompanhe agora a reportagem com a Major Leila, aqui no 15º BPM. Nós estamos desde o dia 24 de maio, trabalhando à frente da Polícia Militar aqui na nossa região, Bacabal, Olho d'Água, Lagoa Sul, Lago Verde e São Luiz Gonzaga. Então, são 19 dias que nós estamos à frente, nós estamos articulando aqui com a nossa equipe, que tem se empenhado em desenvolver um trabalho de qualidade, em dar respostas no que tange à segurança para a sociedade de Bacabal e dos municípios que estão sob o nosso comando. Nós já tivemos armas apreendidas, veículos recuperados, mais de 10 quilos de drogas apreendidas. Tivemos essa situação lá em Alto Alegre do Arcelino, na cidade de Lago Verde, e foi uma resposta imediata a isso tudo por conta da força-tarefa que foi montada pela nossa equipe, juntamente também com a sociedade, que levantamos dados e conseguimos chegar até essas pessoas que estavam torturando as pessoas mesmo, no que tange à segurança, e demos uma resposta. Então, a gente percebe que o nosso saldo é positivo, tem muito trabalho a fazer, temos. Muita coisa a fazer ainda, porque a gente sabe que todos os dias é uma luta, mas a gente tem contato com o apoio, principalmente da nossa equipe, que diuturnamente, 24 horas, está nas ruas, em contato com a sociedade, vendo a questão da demanda, e o 15º Batalhão está com essa responsabilidade de cumprir o seu papel, o papel da Polícia Militar da melhor forma possível, no que tange à segurança, ao trabalho preventivo e à preservação da ordem. Major, você tem um levantamento de quantas armas foram tiradas de circulação e também a quantidade de entorpecentes que também foram apreendidas? Nós já tivemos 5 veículos recuperados, 10,5 kg de drogas apreendidas, em torno de 30 pessoas conduzidas ao DP, e isso desde pequenos furtos, violência doméstica, e como essa questão desse roubo de motos, como também do tráfico de drogas. A polícia tem dado resposta a assaltos que vinham sendo cometidos aqui no município de Bacabal, que era um elemento conhecido como cicatriz. Ele foi preso, aí tem o companheiro dele, o Sussurro, que ainda continua foragido, praticando delitos. Mas a polícia já deu resposta e conseguiu prender o cicatriz, tirar ele de circulação. O cicatriz era um indivíduo que já vinha tirando a tranquilidade das pessoas, desde coagindo as pessoas, utilizando sempre uma faca, assaltos, estabelecimentos, como foi o caso do Hotel Palmas, e por último, ele estava envolvido no assalto, no roubo da motocicleta. E aí a nossa equipe montou uma força-tarefa, todo mundo junto, estava nas ruas, inclusive em plena execução da Operação Cerco Total, onde foi colocada as mãos dele e aí foi conduzida a delegacia. E assim, o que a gente quer dizer é que a Polícia Militar do Maranhão, diante de todos esses assaltos, esses delitos que vêm acontecendo, nós não estamos parados. Nós do 15º Batalhão estamos implementando ações no sentido de coibir, de minimizar esses delitos que vêm tirando a tranquilidade das pessoas de Bacabal. Major, agora tivemos também o homicídio registrado, já na noite desta terça-feira, dia 11 de junho, ali na Vila Graciete, de homem identificado como Derson. Esse jovem, segundo informações, ele é traficante ali daquela região, como dava o tráfico. Qual as informações que a equipe da Polícia Militar colheu no local sobre esse traficante? É, os informes vindos da população é que se trata de um traficante. Eu acredito que a Polícia Judiciária já esteja tomando providências, no sentido de identificar, inclusive, os autores e os motivos que realmente foram causadores para o cometimento desse delito. A Polícia Militar acredita que tenha sido um acerto de contas? Se se tratar de um traficante, possivelmente sim, mas a gente não pode dar essa afirmação, como eu disse, a gente fica aguardando aí as diligências feitas pela Polícia Civil. Major, agora no seu comando, a equipe, a Patrulha Maria da Penha foi reativada novamente. Na verdade, a gente estava precisando mais de um apoio, e aí no seu comando agora, a Patrulha Maria da Penha foi reativada no seu comando agora, que agora vai dar mais apoio às mulheres, que são vítimas de violência doméstica aqui na cidade de Bacabal e também na região que o 15º BPM está à frente. É, esse projeto já existia, agora nós tomamos aí as medidas para que pudéssemos colocar a guarnição na rua para fazer as visitas, dar esse atendimento e prestar o serviço conforme está estabelecido para a Patrulha Maria da Penha. Ainda estamos nos deparando com algumas burocracias, mas logo, logo ela vai estar atuante como realmente deve ser. Então, é um ganho muito grande, até porque diariamente estamos recebendo ocorrências de violência doméstica, e a gente tem sim um propósito que é minimizar essa situação dessa violência, as mulheres que se sentem prejudicadas por seus cônjuges. Então, assim, mais uma vez a gente faz um apelo para que essas mulheres que se sentem vítimas desse tipo de violência, que procurem a força, a força policial, seja a polícia civil, seja a polícia militar, que nós vamos estar aqui para prestar o melhor possível em assistência para essas pessoas. João Leila, agora, para encerrar a nossa matéria, como é que você avalia o desempenho desde quando você assumiu do dia 24 até hoje, 12 de junho? Como é que você avalia o comando do 15º BPM na sua pessoa, assim como também os policiais militares? A gente percebeu que também tem um efetivo maior de mulheres trabalhando aqui no comando, que dá mais apoio às revistas que têm que ser feitas femininas, na verdade, nas ondas ostensivas. É, quanto ao saldo, nós acreditamos que em 19 dias o saldo é bem positivo, mas a gente tem um propósito de melhorar mais e mais, implementando ações, como a gente já falou, contando com o apoio da nossa equipe policial. Nossos policiais, eles estão 24 horas na rua, faça chuva, faça sol, e mesmo diante dos delícias que têm acontecido, como eu falei antes, nós não estamos parados, nós do 15º Batalhão estamos sempre buscando dar respostas às guarnições na rua perante o delito. Elas estão se mobilizando para que possam alcançar os indivíduos que têm afligido a sociedade, questão de segurança. E em relação ao nosso efetivo feminino, nós temos hoje um efetivo feminino muito bom, no 15º Batalhão, e inclusive estamos direcionando para as nossas ações, quando escolar o PROERD, que logo, logo vai começar a Patrulha Maria da Penha, que é necessário que tenha essas mulheres dando todo esse apoio, até no sentido mesmo das mulheres vítimas se sentirem mais seguras. Então é isso, nós estamos aí, nós temos policiamento feminino nas viaturas, na rua, na Rádio Patrulha. Então o nosso objetivo é juntar forças, todo mundo, empenhados, com o sentimento do dever, compromisso e responsabilidade que nós temos com a segurança da nossa região, emprestar um bom serviço. Qual o recado que a equipe do 15º BPM passa e dá para aqueles meliantes que cometem delitos aqui no município de Bacabal? Na realidade nós estamos com estratégias no sentido de alcançar cada um deles. O nosso objetivo aqui não é ameaçar ninguém, é fazer o nosso papel. E se eles estiverem no caminho, se eles forem alvo, que estão diuturnamente ameaçando as pessoas, tirando a sensação de segurança, a tranquilidade da nossa região, com certeza nós vamos estar atuando. É só uma questão de tempo de nós alcançarmos cada um. E aí